É isso aí galera, vou falar dessa Iveco 35S14 que está acendendo o EDC e perdendo potência, ok? Bom, essa Iveco 35S14 aparentemente está dando aí problema nesse sensor de temperatura do combustível da Iveco 35S14. Está aqui, estou com o novinho, né? Vamos lá ao defeito aí, ok? É isso aí. Aqui no aparelho diagnóstico está dando o código P0180, sensor de temperatura do combustível A, circuito defeituoso, circuito elétrico, sensor de temperatura do combustível passado. Está acusando aí, ok? Está dando passado, eu vou excluir, pode ser que venha dar o problema ou não, ok? Excluir, voltar ou não. Excluindo aqui. Excluir, não há mais falha, mas vamos clicar de novo aqui, saio fora, volto e volta de novo aí o problema, ok? Mas, né? Isso quer dizer que é esse sensor aqui. Bem, eu vou... Esse sensor vai aqui no filtro de combustível, né? Que vai do lado da bateria aqui, né? A galera aqui conhece, sabe aí quem tem sua Iveco Dali. E acompanha a gente aí. E esse aqui é o sensor aí que pluga, ok? Bom, tem muito problema aí de conectar esse outro sensor aqui, inverter com esse sensor aí. Então, tome cuidado aí, ok? Bem, eu vou pedir para o Janice segurar a câmera aqui, né? Tentar segurar a câmera enquanto eu vou ter acesso aqui, né? Não sei se vão conseguir, viu Janice? Vamos lá. Olha lá Janice. Isso. Bom, estou não tendo acesso, mas eu queria mostrar para vocês que aparentemente não está conectando 100%, né? Então, muitas vezes vai trocar o chicote e aí provavelmente não vai resolver o problema. Então, vamos tentar aqui destravar essa travinha e puxar aqui. E vejo... Janice, estou um pouquinho mais para lá. Câmera, isso. Estou vendo que aparentemente não está conectando direito, né? Vou ver aqui, avaliar. Aparentemente não é problema no sensor, viu? Aparentemente é problema no conector. E quando você tiver esse tipo de problema, galera, eu vou tentar dar um zoom aqui. Janice, segura a câmera, eu dou um zoom. Você dá um zoom, Janice? Isso, Janice. Esses conectores aí, não é bom vocês sempre avaliar. E aparentemente, gente, parece ser um sensor novo, né? Igual aquele que eu mostrei. Olha aí, ó. Olha a diferença, né? Do velho para o novo, né? Não sei se foi bem lavado. Tem só um pouquinho de sujeirinho ali. Mas aparentemente já foi mexida e trocada. Então, galera, provavelmente não seja esse sensor aí, ok? Provavelmente seja esse plug. Talvez aqui nós vamos ter que trocar esse plug. Né? Tá feio. Já, ó, mais um detalhe. Não tem mais o vedador aqui. Aqui vai um vedador, uma borrachinha amarelinha, né? E não tá esse vedador aqui. Já é um índice de problema aí com esse conector. Tá muito sujo. Às vezes ele não passa a forma de certo. É. Às vezes esse desconector aqui internamente, que é a fêmea, né, galera? Aparentemente aí tá tudo ok, viu, Janice? Aparentemente, viu? Pouco folgado. E o que eu acredito é que ele não tá fazendo a conexão 100%. Bem, nos últimos anos vai tirar um pouco o zoom. Vou tentar. Pronto aí, Janice. Vamos tentar mostrar aí, galera. Vou tentar conectar aí. Ver se é problema de conectar. Mal conectado. Parece que conectou melhor agora, hein, Janice? Dá uma empurradinha pra dentro também, galera. Aí assim, ó. É, você viu? Conectou mais. Tá bem conectadinho, ó. Viu? Conectei. Tá alinhado lá no finalzinho. Já tá alinhadinho no final, né? Ó, bateu. Foi até o final, limite. Agora vamos por a trava de segurança. Galera, aqui também tem um lugar de encaixar. Né? Esse... Aqui, ó. Essa parte aqui. Eu recomendo encaixar. Vamos encaixar aí. Né? Mas eu tô com medo de encaixar, mas... Se tiver com problema, né? Depois é meio ruim de tirar. E às vezes tá com desgastado. Mas eu vou mostrar pra vocês aí. Né? Como tirar. Porque geralmente nós tira o filtro do combustível fora. E a gente tá tentando fazer no lugar aí. Porque eu vi que era a maior conexão. Né? Ia gravar o vídeo. Ia trocar o sensor. Pôr o sensor pra teste. Super artificial. Não ia nem instalar por fora. E eu percebi isso aqui e resolvi gravar. Ponto. Conectei, nem travei 100% só pra mostrar pra vocês aonde fica. Agora vamos mostrar aqui o defeito. Viu que não apagou a falha, ok? Agora vamos ver se vai apagar a falha aí o código. Exclui aí, Jans, pra mim? Por favor. Eu tento pegar a imagem. Exclui. Sim. Exclui. Vamos lá sair. Vamos fazer em leituras aqui. E voltar pra ver se volta a falha. Aí, ó. Não foi dictada nenhuma falha no sistema. Então, galera. Às vezes vocês vão trocar o sensor. Tome cuidado aí na troca de óleo e filtro. Né? Geralmente. E o cliente, possivelmente, ele falou que trocou esses filtros recentemente. E ele acredita que de lá pra cá que veio dar problema, né? Eu acredito, né? Pelo histórico que ele falou, né? Questionou a marca. Aí eu falei, é difícil eu falar em questão de marcas, né? Não tô aqui. Tem muitas empresas muito boas, né? Mas, bem. Não é o caso aqui da gente. Pô, um problema aí, galera. Não tava bem conectado aí. O conector aí, né? Bom, aqui no sensor original, vê que vem aquela trava nova aí, ó. Como destravar, ó. Vocês que não conhecem, puxa aqui um pouquinho com a chave de fenda. Puxa pra cima e sai, ó. Ok? Entra com a chave de fenda. Isso é bom fazer, né? Com o filtro fora. Certo, Jans? Isso aí. Tira o filtro fora, né? Porque fazer no local não tem espaço. É o que a gente faz, geralmente. A gente despluga aqui, né, galera? Como faz pra tirar e desplugar? Aperta aqui e aperta pro baixo, né? Aperta assim. Full. Full. Apertou, puxou. Eu recomendo sempre quando apertar, empurrar o cano um pouquinho pra frente aqui, ó. Viu como foi? Ele tem esse movimento. Empurra pra frente, aperta. Aí você puxa pra trás e ele destrava. O mesmo acontece com esse daqui. Aperta, ó. Eu vou até fazer isso aí. É que eu vou melar. É, tem que pôr um pouquinho de fozinha. É, põe uma chave de fenda aqui e dá um apoio de leve, né, Jans? É, pra não estourar. É, eu vou mostrar pra ele, galera. Vou apertar aqui. Ó, vou mostrar aí. Tentar mostrar pra vocês como é que é. Aperta pro baixo. Aperta aqui, ó. Ó, dá uma balangueada. Uma hora sai. Aí, ó. Já saiu. Viu? Pronto. Tá fora. Pra conectar, mesma coisa. Encaixou aqui? Não encaixou. Então, vocês têm que fazer aqui. E sempre tem um estralinho, né? Não sei se você vai ouvir que o barulho é difícil. Aqui faz muito barulho na oficina. Ó, tá meio ruim. Dá uma apertadinha pra ajudar, né, Jans? Viu que ficou meio ruim? E puxa, ó. Fez o estralo, ó. Sempre apertou, galera. A dica é, ó. Puxa, ó. Tá vendo? Tô puxando com a mão aí. Não sai, ok? Põe pra dentro e puxa. Pra certificar, galera. Que não vai escapar. Porque se escapar isso aqui, vai melar isso tudo de diesel. O cliente vai ficar super chateado. E o carro vai perder a potência e vai morrer. Agora, pra dar o checkmate, vamos ligar o veículo, Jansson? O Jansson vai ligar o veículo. E nós vamos fazer as leituras aí, ok? Não há falha mais. Aqui eu tava fazendo um outro teste, né? Aqui eu tava fazendo um outro teste e tá sem a... Agora eu tava vendo aqui, né, a entrada de ar de admissão, né? Beleza? Pode ligar. Alguma coisa tá acontecendo. Vamos lá. Falha. Não apresentou nenhuma falha, mas o carro está morrendo. Possivelmente porque tá faltando o fluxo de ar, ok? Alguns casos dá disso, galera. Na hora de funcionar, por não ter o fluxo de ar que o sensor MAP não faz a leitura, dá esse tipo de problema. Vamos alongar um pouquinho o vídeo. Onde tá essa borboletinha, Jansson? Que nós tava fazendo os outros testes. Vou ligar pra vocês e mostrar, né? É, a patrua pegou. Vamos ver lá essa borboletinha. Dá uma pausa aí. Já volta aí, galera. É, a chama aí, galera. Tava aqui do lado. Se fosse uma cobra, tinha picado a gente, hein, Jansson? Deus me lembro. Então, galera, vamos pôr aqui, né? Pode ser aí por causa do fluxo de ar. Então, às vezes, vocês que pegam o carro, desmontam o cabeçote, né? Tira a frente aqui, tira o radiador, o intercúrio que tá desligado das mangueiras. Esse cara não quer pegar. Galera, às vezes pode ser isso aí. Em caso do fluxo de ar mar, dá esse espiripá aqui, entendeu? Ele precisa de um fluxo de ar. E aqui, vamos montar rapidinho. Porque eu tava fazendo os testes, né? E geralmente pode acontecer isso, geralmente frio. Por isso que é bom vocês pegarem esse passo a passo da gente, né, Jansson? Isso aí. Os problemas que a gente encontra. Dizendo, ah, montei tudo, o cabeçote, né? Mas tá sem o radiador, sem essas mangueiras, o carro não pega, né? E tem um fluxo de mecânica aí que pede ajuda pra mim. E o carro não pega. Fala, eu mexi em tudo aqui, o carro não pega. Já fiz de tudo aqui. Não tá nem apresentando a falha, né? Porque nem eu passei o aparelho diagnóstico ali, não apresenta a falha. Aí quando vai ver, é só porque não colocou a mangueira do filtro de ar para a turbina. É, a mangueira aqui do intercooler também flui. O carro funciona, galera. Sem o intercooler funciona a maioria das vezes. Mas em algumas vezes como essa que vocês pegaram aqui, tiveram a graça de pegar o carro. Essa situação geralmente o carro não pega. A gente tá montando aqui a admissão. Já pediam aqui? Desculpa a demora aí. O vídeo meio prolongado aí. Mas é pra vocês acompanhar um pouco aí do nosso desafio aí pra resolver os problemas, né? Vamos ligar a mangueira. Acho que nem precisa pôr o abraçadeiro agora. E vamos funcionar. Ok, Jânio? E é isso aí. Um pouco do nosso trabalho. Jânio sai da partida aí. Faz a leitura. Vamos ver o que que apresenta aí no painel. E é isso aí, ó, galera. O carro funcionou. É! Vocês veem aí que o negócio é sério. Não é brincadeira, não. Então, por que que o carro não pegou? Porque não tava conectado à mangueira. E isso pra acontecer de cem vezes, acontece duas, três vezes aí, ok? E é um verdadeiro desafio. Às vezes, o carro vai deixar você louco. Quem é mecânico, quem é eletricista, quem trabalha com injeção, quem trabalha na linha de frente disso, sabe, sabe que é um desafio. Um problema desse caso, eu posso desligar agora o carro aqui, tirar a mangueira. E ligar o carro, o carro pegar normal, né? Vocês viram que não apresentou nem falha. Mas devido o fluxo de ar que o sensor MAP reconhece da entrada de ar, do filtro de ar até o tubo. Desculpa aí, galera, muito barulho. Compressor ao lado. E é assim. É a mecânica, né? É porque nós temos muito trabalho, muito desafio aí. Quero ir ver que lá no canto, vocês estão vendo, está pegando força a CVNDC, mais um desafio. Esse também acabou de chegar, mais um desafio. Saí desse problema aqui, resolvemos já aqui, identificamos aí que era o mal conectado, o sensor do filtro de combustível. E resolvemos esse caso. E agora nós vamos para o próximo desafio, né, Jane? Próximo desafio, a Kelly Vex, que está na linha de frente. E depois essa. E mais um monte lá do outro lado lá. E a Fran está aí a todo vapor, ok? Bom, é isso, até a Fran conserta os carros aqui. Porque aqui todo mundo tem um dom, né? Bom, verdadeiro desafio está aí. Vamos lá entrar de novo aqui nas leituras. Aqui as leituras estão tudo ok, com certeza. E vamos direto ao assunto que é a falha, ver se apresenta a falha. Está fazendo a barredura, né? E aí não foi detectada nem uma falha aí, galera. Desculpa a imagem, mas como eu sempre falo, eu gravo aí do celular. Ó, o espelho sujo. E é isso aí, galera. Mas é o nosso serviço. E aqui fica aí mais uma dica do Rondinelli aí, da MD&D, mecânica de livre diesel. Agradecendo quem acompanhava até o final esse vídeo aí, um vídeo meio longo. Mas o meu, muito obrigado a você que acompanha a gente. Tem aprendido, tem acompanhado os defeitos conosco. E é isso aí. O objetivo é isso aí. Partilhar mesmo os problemas que encontro. Para ajudar a galera aí que precisa, né? E vamos aprendendo junto. Cada dia é um aprendizado. É um desafio. E eu, né? Mais, escrevo mais. Um dia aí a página, né? Do livro da vida, ensinando as pessoas, partilhando os problemas que encontram na mecânica. E deixando um legado aí. E é isso aí. Valeu. Um forte abraço. Dê um joinha aí. Compartilha os vídeos aí no canal. No WhatsApp. Estragando. Facebook aí. Para a galera chegar aí, né? A ideia aí de chegar a 100 mil inscritos no canal aí, né? O objetivo, né? Sonho com a placa ali de pratina. E for possível no futuro uma dioura aí com vocês que me motivam a fazer novos vídeos aí. Dando dica, galera. Valeu. Um forte abraço do Rondinelli. Fui. Tchau.